Corrigirá, pai, eu juro, Deus quer se derrubar O mandamento, o mandamento é preciso preparar O incêndio e o juiz, a alegria é o vazio Onde o mar, o Deus quer se derrubar Com a sério, a paz, o ventre Corrigirá, pai, eu juro, Deus quer se derrubar O mandamento, o mandamento é preciso preparar Com o incêndio e o juiz, a alegria é o vazio Onde o mar, o Deus quer se derrubar Com a sério, a paz, o Deus quer se derrubar Nossa Senhora, incêndio, Jesus Cristo Jesus Cristo, incêndio, Deus quer se derrubar Na casa, na terra eu choro e ovo, eu vou chamar Eu incenso, eu incenso nessa casa Na terra eu choro e ovo, eu vou chamar O que, o que, que chega tanto assim A luta de neve, sem se destruir O que, o que, que cheira tanto assim?